você não vai entrar então faça o senhor qualquer um eu já te disse eu tenho instruções sobre como operar estamos interessados mas o resto da sua família também não está estamos falando da sua esposa senhor mitchell como pode não estar interessado o senhor tem uma opção segura e eficiente aproveite saia da minha propriedade a a a a Obrigado. O que é isso? Alô? Ah, ok. Eu sei, eu sei. Você vai receber seu dinheiro. Preciso de uma semana. A gente vai fazer seu dinheiro. Eu sei, eu sei. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou deixar vocês às horas com a sua mãe. Vamos lá. 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 Oi. Oi. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Quem está aí? Tchau, tchau. 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 Ela está com medo, vocês estão assustando ela. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. O que está acontecendo? Eu não sei. Eu não sei. A gente deveria ter deixado eles fazerem. Como é que é? Espera aí. Quem são eles? Arrumou a briga aqui, Travis. É isso que está rolando? Não, não é nada disso. Eles fariam isso. Sua família, pai, e é isso? Eles não são nossa família. Ei, olha para mim. Eu fiz uma pergunta. Quem são eles? O que você não me contou? Eu fiz uma pergunta. O que você não contou? Tira a mão de mim! Pai! Tira a mão de mim. Tira a mão de mim. Tira a mão de mim. O que é isso? Que porra é essa? O que eles querem? Querem que a gente cuide dela. Não podem entrar no quarto. O que é isso? Travis. Para. Tá. Você não quer fazer? Por que não desliga os aparelhos? Não. Você é uma hipócrita. Ela está sofrendo, Brad. Eu faço. Você não saberia o que fazer. Não, você não pode se envolver nisso. Eu já estou envolvida. Do que ela está falando? Como ela se envolveu? Pela grana? Não tem nada a ver com a grana. O que vocês estão tramando? Não estamos tramando nada. Ele está excluindo a gente. Quem? O George. Como é que você sabe? Não tem a ver com a grana, né? Como você sabe? O Ronnie me contou. Ele está te zoando. Talvez. E talvez não dê para resolver a situação, mas a gente pode ajudar ela. Escuta o seu irmão. E se fizermos? E aí? Você acha que vão deixar a gente sair? Sim. Estão oferecendo descericórdia. A gente não pode injetar sabe-se Deus o que for nela. É experimental, não é heroína, porra. Nós não somos médicos. Ela é nossa mãe. Vai dar certo. Eu sei que vai. E depois? O que vai acontecer? O quê? Com ela? Com a gente. Com o meu celular. Tá num criado mudo. O que a gente pode fazer? Tentar chamar a polícia. Como? Com o meu celular. Tá num criado mudo. Eu posso ir lá buscar. Não, não. Meu quarto é mais perto. Não. Não, não. Não, não. É muito perigoso. Eles vão acabar entrando nesse quarto. Porra. Tá tudo bem. Não, não tá, não. Eu tenho que tentar. Puta que pariu. Ei. Eu tenho que tentar. Eu tenho que tentar. Euerá. E aí. Euerá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Olá, obrigada por querer aprender mais sobre a Igreja Nova Vida. A adoração e a devoção a Cristo e seus apóstolos são os fundamentos da nossa crença. Na Igreja Nova Vida, nós valorizamos a oportunidade de servir ao Senhor como parte de seu rebanho, mas também nos consideramos ovelhas com vontade própria. Temos o dever de proteger uns aos outros dos lobos do mundo que podem nos fazer mal. Entre os fiéis temos advogados, médicos, professores, jovens e idosos, todas as raças e passados, pessoas com todos os seus estilos de vida. Somos todos iguais perante os olhos de Deus. Cada um de nós é especial. E você também é. Então, junte-se a mim agora para um olhar mais aprofundado. Grace, é tudo bem. Grace, seu nariz está sangrando. Não, está tudo bem. Não, não está. Olha o seu nariz. Está... Olha para mim. E esse rosto, olha. O Bradley, ele não queria... Olha para mim, olha para mim. Ele não pode continuar te batendo. Você me entendeu? Eu sei, me desculpe. Você não tem que dizer desculpa por nada. Tá bom, já chega. E liga a câmera. E liga. E liga. E liga. Obrigado. 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 Tchau, tchau. O que está acontecendo? Eu não sei direito. Vai, 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 vai. Mark, Peter, Peter, vai. Menta. Menta. Não, 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 não. Ah, não, cara. Calma, calma, calma. Calma, calma. Ai, Deus. Está tudo bem, está tudo bem, tudo bem. Calma, calma. O que a gente faz? O que a gente faz? Leve ele para o hospital. O que a gente faz? Como assim para o hospital? Para, deixa eu levantar ele. Vem. Fica caldo. Estamos te levando. Calma. Cacete. Os pneus estão furados. Cadê o Ron e o DJ? Eu não sei. Como assim não sabe? Eu não tenho ideia. Não estava na cama. Acha que eles furaram os pneus? Brett? O que? Ele está... Quem? Ah... Ah! 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 Tchau, tchau. 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 Vai, pega a cômoda. Tchau. 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 de família é essa? Te falei sobre o meu pai, né? Falou. Bom, acho que a morte dele não foi acidente. Acho que foi a igreja da minha mãe. Ele não parava de bater nela. Eles o fizeram parar. Você acha que são pessoas da igreja? Tenho certeza. Help, Travis. Tchau, 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 tchau. O que é isso? O que é isso? não meu deus está tudo bem meu deus me desculpa meu deus meu deus ah você está bem senhor da puta ah o 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 olha eu sei que o que fizemos parece errado mas não é eu 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 não pensei que ia chegar nesse ponto eles não deram escolhas hank não dá não dá não dá não dá mais pra fazer isso hank tá tudo bem eu sinto muito hank e quanto a menina ela é inocente não depois de tudo que viu não 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 podemos perder o foco do que está acontecendo não poderemos desistir da grace olha eu também não queria isso achei que a gente ia entrar e sair sem ninguém se machucar especialmente nenhum de nós mas não não foi o que aconteceu se alguém mais quiser ir eu entendo a a a a a a a a Esquece esse dinheiro. Não quero esquecer. Não vão me impedir de ter a grana. Não, Brad. Não, não, não. Não, Brad. Obrigado. 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 Jesus, venham! Corre! 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 Não! Vem! 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 Senta muito. Não! Senta muito. Não! Tá bom? Deixa que eu faço. Vem! 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 Tá feito, tá bom? Vocês me ouviram? Tá feito! Ela está viva! Vocês conseguiram o que queriam Eu dei a cura Que merda respondam Ela está viva 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 Ela está viva